Oi, gente! Hoje a gente vai fazer junto aqui um bloquinho que pode servir pra diversas ocasiões, tá? Eu não vou definir nenhuma ocasião pra esse bloquinho, mas você pode utilizá-lo fazendo com a cor de revestimento que você quiser, fazendo algum tipo de decoração na capa e utilizando pra data que você desejar. E é uma ótima lembrancinha fácil e rápida de fazer. Vamos precisar, então, de dois pedaços de papelão. Esse aqui é um papelão cinza, só que ele tem uma das faces coloridas, tá? Então, nesse caso, eu não vou usar revestimento do lado colorido. Se vocês utilizarem o papelão cinza, o papel cartão cinza, que é desta cor aqui, dos dois lados, vocês podem revestir dos dois lados, tá bom? Eu tô utilizando esse aqui, que é da marca Rorle. E só vou fazer o revestimento de um dos lados, na parte de dentro, tá bom? Utilizando um papel de gramatura 180. Vamos precisar de um bloquinho, esse bloquinho que você encontra em papelarias, normalmente, tá? Cola, uma linha ou fita de cetim, eu tô usando aqui um cordão encerado, que é mais grossinho. A agulha. E vamos precisar também de uma ferramenta pra fazer a furação. Eu vou usar a minha Dremel 3000, tá bom? Então, você pode fazer a furação com a ferramenta que você tiver por aí. Aqui, o papelão já está cortado, mas você pode cortá-lo com o estilete ou utilizando a motossol, como eu mostro em alguns vídeos que tem aqui no canal, é só procurar, tá bom? As medidas e os materiais vão estar listados na postagem. Pra começar, nós vamos utilizar os dois pedaços de papelão. Um vai ser pro fundo e outro para frente. Só que esse bloquinho, ele tem, dá uma olhadinha aqui, ó, ele tem um serrilhado, pra que a gente possa destacar as folhas. Então, eu não posso usar esses dois pedaços assim, rígidos. Então, o papelão que vai na frente, eu vou ter que fazer alguns cortes, tá bom? Então, tá aqui. Eu vou tirar um pedacinho na medida do serrilhado, que no caso aqui, foi aproximadamente 1,5. E também, vou ter que tirar um pedacinho de 3 milímetros, pra que ele fique 3 milímetros menor do que o tamanho do meu bloquinho. Vai ficar assim, então. Como eu disse, esse lado do papelão, ele não tem revestimento. Eu poderia deixá-lo assim. Mas, como eu preciso que na frente nós tenhamos uma junção, eu vou fazer um revestimento apenas pelo lado de dentro, tá? Então, eu vou passar cola no lado sem cor do papelão, e colá-lo na minha folha colorida. Vou passar cola aqui, já volto. Essa é a parte de trás, ó. Passei a cola com o rolinho, espalhei bem, e vou colocar sobre o meu papel. Vou deixar só uma beiradinha aqui, porque a gente vai refilar. Fiz uma pequena pressão, viro, passo a mão, e depois, venho com a dobradeira. Vou deixar aqui do ladinho. Agora, vamos fazer a parte da frente. Vou passar cola aqui. Aqui é a cola passadinha. Vou colocar sobre o papel, e fazer o mesmo procedimento. Agora, a diferença na parte da frente, é que eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, que é um gabarito de encadernação. Eu até coloquei aqui um pedacinho de fita, porque como ele é transparente, pra eu não perder na mesa. Utilizando ele em pé, nós vamos ter a medida de 3 milímetros. Eu vou posicionar aqui, e colar o outro pedaço de papelão. Pra ficar alinhado, eu vou usar um outro gabarito, pra gente não perder o alinhamento da peça. Vou passar cola. Seguro aqui o meu gabarito, e colo. Assim que você deixar secar um pouquinho, venha com um estilete bom, com a pontinha nova, quebra aqui a pontinha, e vamos refilar a volta do papelão. vou fazer a mesma coisa com a parte da frente. Só que eu não vou cortar aqui na canaleta, tá bom? Só em volta. E aqui está. Pode ver, ó. E vai encaixar. Certinho. O nosso bloquinho tá com esses furinhos aqui, porque ele tinha um clips com a capinha presa, e eu resolvi retirar, tá bom? Nosso bloquinho vai ser assim. Agora, é a hora da furação, pra gente poder fazer a costura. Com um pedaço de papel rascunho, que tenha a largura da nossa capa, do nosso bloquinho, eu fiz o gabarito. Marquei aqui, do começo até a linha 0,75 cm, porque é a metade de 1,5 cm, e dividi por quatro seções, tá? Na verdade, eu quero quatro furos. Então, eu vou marcar esses furos lá na capa, tá bom? Existem vários jeitos de fazer. Você pode já furar direto sobre o gabarito. Eu vou preferir fazer as marquinhas utilizando o agulhão. Vou alinhar o nosso gabarito bem certinho na nossa capa, e fazer os furos, fazer a marcação. Tá aqui, as marquinhas. Vou fazer a mesma coisa no bloquinho. Como eu vou usar a minha micro-retífica pra fazer os furos, eu já poderia furar tudo junto. Mas eu vou furar separado. Vou furar primeiro as capas, e depois o bloquinho, tá bom? Eu vou usar a broca de 3 barra 32 polegadas. Aqui, furadinho. Agora, vamos furar o bloquinho. O bloquinho está bem furado. Vamos pra costura, então. Eu vou passar... Vou começar, então, de baixo pra cima. Vou passar a agulha aqui no segundo furo. Vou puxar a linha e deixar um rabichinho aqui embaixo. Tá bom? Daqui, eu vou abraçar a lombada do meu bloquinho e passar pelo mesmo furo. Vou voltar. Vou voltar, não. Vou seguir para o próximo furo. Por cima dessa nossa lombadinha aqui. Certo? Abraço novamente a lombada, ou seja, vou trazer a linha lá de trás pra frente e passar pelo mesmo furo. Ajeitar aqui. Estou com a linha lá atrás, vou para o furo de baixo, o quarto furo. Faço mais uma vez o abracinho na lombada e passo pelo mesmo furo. aqui, no primeiro ou último furo, né? Eu vou fazer aquele movimento de abraçar, mas vou abraçar a parte da lateral do meu bloquinho. E vou entrar aqui no mesmo furo, no primeiro. ajusto a linha. E agora, vou completando os espaços. Então, ó, atrás já está completo, a gente vem aqui e passa para o segundo furo. Pode ficar um pouquinho mais difícil de puxar agora por conta da espessura do nosso cordão, mais fácil, tá bom? Vou completar atrás, lá onde está saindo o rabichinho de linha. e vou para o primeiro furo. Ou para o último. Faço a parte retinha, abraço a lombada e vou sair lá na parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na lateral do bloquinho, nessa outra lateral. Abraço e entro no mesmo furo. Vamos aqui. E agora, a gente vai finalizar aqui atrás. Ajusta bem a linha para não ficar folgadinho. Ajeita a linha nos furos e a gente finaliza com um nozinho aqui. Eu vou deixar o nozinho bem em cima do furo porque eu não quero deixar ele aparecendo. Mas você pode fazer isso também, esse acabamento, deixando um assinho, colocando uma miçanga, uma pedraria, enfim. Você pode usar também como uma forma de decoração do seu bloquinho. Certo? Aperto bem e vou tirar o excesso. Se você quiser, você pode esconder o nozinho dentro do furo. Como é um bloquinho que vai ficar para anotações, eu não me importo de ficar com um nozinho aqui, tá bom? Então, ele vai ficar aqui e está pronto o nosso bloquinho com costura japonesa e participação especial. Está aqui. Você pode deixar ele perto do telefone, do computador e fazer as suas anotações e ainda destacar as folhinhas. Certo? Espero que tenha gostado e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho